Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Sky. Hoje nós vamos falar sobre reversão e conversão de estrelas de formigas especiais. E eu vou mostrar para vocês os itens necessários para cada uma dessas opções e o que acontece após realizadas. Então você poderá decidir e ver qual é a melhor opção para o que você precisa. Antes de adentrar no tema, eu só queria deixar meu agradecimento especial a todos os nossos membros que me ajudaram a coletar as informações, principalmente para as planilhas que eu vou mostrar depois. Então, meu agradecimento para o Crom, para o Quase, para o Killer, Broca, a Soli, a Gaia, o Zizu, o Litch, o Gigot e o Et. Então agora vamos adentrar no tema. Todas as suas formigas especiais podem ser upadas adicionando estrelas. E aqui eu vou deixar uma tabela com todos os itens necessários que você precisa para upar a sua formiga. Para upar a formiga, você vai precisar das cascas exóticas. Tem várias formas de consegui-las no jogo, ou comprando na loja de pacotes, ou na loja VIP com diamantes, ou durante a ilha e a terra árida na loja de frutas da ilha, ou inclusive em eventos aleatórios que o jogo te dá de graça. Você também precisa de cascas duplicadas da própria formiga, que para a primeira estrela é uma, para a quinta estrela é mais uma, e para a oitava estrela é mais duas. Também precisa de cascas laranjas de outras formigas. Se você estiver interessado, na nossa tabela também consta as informações sobre a quantidade de experiência e de melado que você precisa para upar as suas formigas. Após upar essa formiga, eventualmente você vai ter a necessidade de tirar essas estrelas, ou porque a formiga se tornou inútil, ou porque você ganhou uma melhor, ou porque foi adicionada uma formiga melhor no jogo. Para isso, o jogo disponibiliza algumas funções que você pode remover essas estrelas. Quando você abre as funções das formigas, existem três disponíveis. Na primeira delas, você não precisa de item nenhum e você transforma a formiga em casca. Nesse caso, 80% dos esporos gastos vão retornar e todas as cascas usadas, as cascas laranjas de outras formigas e as cascas exóticas, todas elas. Outra opção disponível, que é a segunda, é reverter o nível de estrela. Nesse caso, você vai precisar usar as cascas degeneradas, que são essas azuis aqui. Elas variam conforme o nível de estrelas da sua formiga. E aqui está a nossa tabela com a quantidade necessária de casca degenerada para cada nível de estrela. Vocês podem pausar e conferir sempre que precisar. Quando você usa essa opção, o que acontece? Todas as cascas usadas, as conchas laranjas de outras formigas, as conchas desta formiga especial e as conchas exóticas, elas vão retornar. Só que 80% dos esporos retornam, então 20% vai ser perdido. A experiência não vai retornar quando você degenerar essa formiga especial. Agora, como você consegue essas cascas degeneradas? Você pode conseguir elas comprando na loja, na loja de pacotes. Aqui, ela custa R$ 55,00 ou R$ 10,00, um pacote com 3 shill e está disponível uma vez na semana. A casca degenerada também pode ser comprada na loja VIP, custando 20 mil diamantes uma casca. A terceira e última opção é a conversão de estrelas. Nesse caso, você vai trocar a estrela de uma formiga por outra. Aqui, eu vou dar um exemplo de trocar as estrelas da Carmezim pela Bárbara Sábia. Quando você usa essa opção, dependendo do nível de estrela que você está trocando, ele vai requerer, vai pedir os infertases de estrelas, que são esses itens rosa aqui. E eu vou deixar aqui a tabela para vocês verem a quantidade que precisa para cada conversão. Como vocês podem ver, os itens de infertases necessários variam de acordo com as estrelas que vocês estão trocando. Quanto mais altas as estrelas das formigas, mais itens serão necessários. E aqui nessa tabela que a gente criou, tem todas as variações possíveis de trocas de estrelas e a quantidade de itens de cada uma. Quando você faz a troca de estrela usando esse item, além do nível de estrela, os pontos de experiências adquiridos também vão ser trocados entre as duas formigas, além dos níveis de habilidade desbloqueados. Além disso, para você conseguir fazer a conversão, a formiga precisa estar no mínimo nível 50 e todas as habilidades desbloqueadas no nível 10. Você também vai precisar de todas as cascas específicas daquela formiga. No meu caso, eu precisaria de mais quatro cascas da Bárbara Sábia, porque uma seria para a primeira estrela, a outra seria para a quinta estrela e mais duas para a oitava estrela. E nesse caso, as quatro cascas da Carmesim que eu usei para o Paz Estrelas seriam devolvidas. Agora, como você consegue esses itens de Invertase? Bom, a forma de obtenção é através da loja de pacotes em que você compra por dinheiro. Um pacote com 10 itens custa R$ 55,00 ou R$ 10,00 e esse pacote está disponível para comprar até cinco vezes durante uma semana. Dois desses itens estão disponíveis semanalmente na loja VIP, custando 20 mil diamantes cada um, totalizando 40 mil diamantes os dois. Bom pessoal, se um dia vocês precisarem reverter ou converter as estrelas de suas formigas especiais, essas são as formas que o jogo disponibiliza por enquanto para fazer a retirada. E com esse vídeo você pode ver qual função se aplica melhor ao que você deseja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo que pode estar com essas dúvidas, que possa gostar. Muito obrigada por assistir até aqui, até a próxima. Tchau, tchau!